Só quem é Jesus, o que é onde irá, se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será descontar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem... Bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Evangelho será salvo. E aquele que não crê, será condenado. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz assim o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai-se que os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este ele já está no mundo. Filhinho, sois de Deus e já tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? O que o apóstolo João escreveu aqui é muito sério. Porque a gente não pode aceitar tudo o que oferecem para a gente. Como se tudo fosse bom, como se tudo viesse da parte de Deus. O apóstolo João fala assim, provai. Provai. Se o Espírito que está falando é de Deus ou não. Se veio da parte de Deus ou não. Porque há muitos enganadores. Muitos falsos profetas que têm levantado no mundo. E as pessoas aceitam todo tipo de mentira que se prega por aí. Porque não sabem provar, não sabem discernir. Se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é do diabo. Por isso que o mundo vive essa bagunça religiosa. Essa confusão chamada Babilônia. Não provam se o Espírito é luz ou se é trevas. Fazer milagre. Qualquer religião no planeta. Qualquer religião. Qualquer sacerdote. Qualquer satanista. Faz milagre. O próprio Senhor Jesus ali falou assim. Satanás para grandes milagres. Enganarão a muitos. Então fazer milagre. Manifestações. Isso aí não quer dizer que pertence a Deus. Né? Profecias. O diabo também faz. Cura. O diabo também faz. E usa o nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 7. Jesus falou assim. Muitos virão em meu nome. Dizendo ser o Cristo. Enganarão a muitos. Mateus 24. Lá em Mateus capítulo 7. Ele falou assim. Muitos me dirão naquele dia. Curávamos em teu nome. Profetizávamos em teu nome. Fazíamos milagres em teu nome. E ele vai falar. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Maldito do meu Pai. Para o fogo eterno. Então. Se a gente não provar os espíritos. Para ver se é de Deus ou não. Como que a gente vai conhecer? Só vamos conhecer. Se a gente examinar as escrituras. Jesus fala em João 7.38. Quem crê em mim. Como diz as escrituras. Temos que examinar as escrituras. Para ver se aquele espírito. Não está falando nada contra. Para as escrituras. Porque as escrituras foram. Escritas por homens. Santos de Deus. Mas inspirado pelo Espírito Santo. Então o que está na Bíblia. Foi inspirado por Deus. E se algum espírito. Pregar alguma coisa diferente. Pela boca desses falsos profetas. É abominável. É maldição. Apóstolo Paulo fala em Galatas 1.8. Ainda que nós mesmos. Os apóstolos. Ou um anjo do céu. Vos anuncie. Outro evangelho. Além desse que eu já vos tenho anunciado. Seja anátima. Anátima é maldição divina. Você sabe o que significa a palavra anticristo? Que eu acabei de ler aqui. Anticristo é no lugar de Cristo. Substituindo Cristo. Tomando o lugar de Cristo. Por isso que chama anticristo. Ele quer substituir. Você não sei se você sabe. Mas os papas. Eles levam o título sobre a sua mitra. Não é? Aquele chapeuzão comprido. E lá na sua mitra está escrito assim. Vigaricis fili dei. Em latim. Significa vigário. Vigário do Filho de Deus. Você sabe o que significa a palavra vigário? Substituto. O papa leva o título de substituto do Filho de Deus aqui na terra. Mas o substituto de Deus aqui na terra. Segundo Jesus Cristo. Segundo as escrituras. Em João 14 ele fala assim. O espírito da verdade. Não é o papa. O substituto de Jesus aqui na terra. É o espírito da verdade. É o espírito santo. O espírito que o mundo não conhece. O espírito que o mundo não vê. O espírito que o mundo não pode receber. Porque o mundo gosta de futebol. Não pode receber o espírito santo. O mundo que gosta de filmes. Esse mundo que gosta de música nojenta. Não pode receber o espírito santo. Só quem adora a Deus recebe o espírito santo. O espírito da verdade. É o representante de Deus aqui na terra. Este mundo. A Bíblia diz já do maligno. Este mundo já está morto. Na mão do diabo. É o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz que o diabo é o Deus. É o Deus desse mundo. É o Deus desse certo. Você quer um exemplo disso? Vamos provar se os espíritos são de Deus ou não. Festa de Natal. Dizem que é uma festa cristã. Mas não é. Na China. Na China não se pode ter uma Bíblia sagrada. Se uma pessoa tiver uma Bíblia sagrada na China. Ela é fuzilada. Condenada a morte. Não pode ter. Mas lá eles comemoraram o Natal. É porque é uma festa pagã. 25 de dezembro é a comemoração do Deus Sol. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Hebreus 7.3. Diz que Jesus Cristo não tem pai. Não tem mãe. Não tem genealogia. Não tem princípio de vida. Não tem fim de vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. E aqui o apóstolo João está falando. Todo espírito que não crê. Todo espírito que não confessa. Que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, o próprio Deus. Tomou a forma de um homem. Quem não confessa isso, o espiritismo. É o espírito do anticristo. O espiritismo diz assim. Que Jesus é um espírito que reencarnou várias vezes. E se tornou um espírito aperfeiçoado. Toda religião que prega sobre a reencarnação é espírito do anticristo. Toda religião. Budismo, espiritismo, hinduísmo, xintoísmo e qualquer outra. Que prega sobre a reencarnação. Por isso que rico. Rico gosta de reencarnação, não é? Porque ele pensa que ele pode comprar uma vida nova em outra vida. A teoria da reencarnação é ridícula. O espiritismo prega. Porque se a pessoa não foi boa. Ela volta como um animal na próxima reencarnação. Não existe reencarnação. A Bíblia fala em Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Não existe reencarnação. 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 Não existe reencarnação.